Música Porque a pessoa quer ter um filho, né? E muitas vezes, pela via natural, ela não pode. E a adoção é a terceira via do parto. A única transmissão que os pais biológicos passam para os filhos é a transmissão da questão genética. Do DNA, cor do cabelo, dos olhos, enfim. O mais importante para a sociedade não é isso. O importante para a sociedade é a formação moral. E essa inserção, quem vai efetivamente fazê-lo é a família que vai criar essa criança. O filho adotivo, ele não vai trazer dessa família biológica nenhum vício. Se o pai teve problema na marginalidade, esse filho não vai ser um marginal. Porque essa parte imaterial do ser, né? Ela é adquirida por aquelas pessoas que estão educando. Então, em relação a isso, ela pode excluir. Tenho certeza disso. E as crianças que estão acolhidas, elas também são preparadas. Quando elas encontram a família que a acolheu, que está ali na disposição de cuidá-la, é imediato. O amor é imediato da criança. E se a família estiver preparada, não tem como dar errado. A única garantia que uma pessoa que tem pretensão na adoção, de ter um filho que nunca vai ser contestado por nenhum familiar biológico, é através da adoção legal, judicial. Essas adoções que as mães biológicas entregam diretamente, elas sempre vão ser contestadas. Essas famosas adoções à brasileira, onde a família, os pais registram a criança em seus nomes, isso é crime. Não pode. Então, a adoção legal é aquela feita através da vara da infância e juventude. Essa jamais vai ser contestada. Apoio de 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 A